Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma organização aqui do quintal. Aqui tem muita planta fora do lugar. Gente, esses dias aqui tem chovido bastante. E eu tinha bastante plantas dentro de casa e trouxe algumas aqui para o quintal. Então eu preciso de reorganizar as plantas aqui ao pé do muro. Olha, aqui eu tenho um comigo ninguém pode, porque ele está enorme. Eu quero levar ele lá para o outro lado, para o outro canto do muro. Essa dracena também eu quero tirar daqui. Quero dar uma organizada aqui. Eu tenho uma prateleira aqui onde eu guardo os vasos, que eu quero dar uma organizada. Essa samambaia jamaica, eu vou trocar ela de lugar com o antúrio, porque o antúrio está aqui embaixo da samambaia. Ele até deitou para cá. E aqui tem alguns comigo ninguém pode. Esses comigo ninguém pode, eu vou levar eles todos para o canto de lá. Eu fiz a poda aqui na jabuticadeira. Nós retiramos alguns galhos, porque estava fazendo muita sombra. Olha só, daí ficou assim. Deu uma boa clareada aqui. Fizemos a poda tanto na jabuticadeira como no limoeiro. Aqui esse canto estava muito escuro. Então, melhorou bem. Agora eu vou retirar essas plantas daqui, essas plantas menores. E vou trazer os comigo ninguém pode aqui para esse campo. Daí, à medida que eu for organizando, eu mostro aí para vocês. Olha que está bem bagunçado. Tem muita planta fora do lugar. Eu peguei algumas plantas para... Separei algumas plantas para fazer vídeo. E depois eu trouxe e não consegui colocá-las no lugar. Então, pessoal, terminei a organização das plantas aqui ao pé do muro. As plantas aqui do quintal. Na verdade, eu mexi em praticamente todas as plantas do quintal. Mas eu vou mostrar para vocês as que ficam aqui ao pé do muro. Começando aqui com esse lírio da paz, que ficava aqui no canteiro. Retirei, porque ele está enorme. Eu vou estar fazendo o replante dele. Então, já deixei mais fácil. Está precisando também de tirar algumas folhas velhas. E aqui, trouxe essa samambaia para cá. Samambaia rabo de peixe. E ficou assim. Aqui, eu coloquei essa begonha. Trouxe para cá esse filodendro. Talvez ele sinta um pouco. Porque onde ele estava, ele não estava pegando nada de sol. Mas vou deixar aí por enquanto para ver o que vai acontecer. Aqui, eu trouxe as peperômias para cá. Aqui, olha. Ficava o lírio da paz gigante. Trouxe esse outro lírio. Aqui, eu tenho mais um lírio. Eu acho que esse é o lírio do Amazonas. Aí, aqui ficou assim. Olha, eu gostei porque estava muito abafado. Coloquei plantas menores aqui. Aí, deu uma arejada. Ficou ótimo. Depois da poda, está pegando bastante frestas de sol. Aqui tem lírio do Amazonas. Olha, esse aqui já sentiu. Aqui, na verdade, não está pegando sol. Não vai pegar sol direto. É só algumas frestas. Gente, agora ficou nublado. Então, não vai dar para ver as frestas de sol aqui. Aí, aqui eu tenho algumas alocásias. Olha, aqui vai sair uma florzinha aqui. As flores das alocásias são bem simples. Lembra a flor do Escaládium? Disse comigo, ninguém pode. Daí, eu trouxe esse Escaládium para cá. Trouxe esse Filodendro para cá. Que ele estava ali atrapalhando. Porque ele cresceu bastante. Daí, eu dobrei ele aqui. Olha, ficou assim. Aí, como eu havia falado de trazer os Comigo Ninguém Pode para cá. Não consegui trazer todos. Trouxe esse grande. Eu queria trazer os dois maiores e deixar aqui. Mas, um dos vasos está muito pesado. Não tive como trazer. Aí, aqui ficou assim. Olha, alguns comigo Ninguém Pode. Aí, eu trouxe essa Samambaia para cá. Coloquei ela aqui. Aqui é mais arejado. Acho que vai ser melhor para ela. Aqui eu tenho mais Samambaia. Trouxe esse Dólar para cá. Aqui ele estava no sol, olha. Então, ficou assim com as folhas meio amarelas. Mas, logo, logo ele se recupera. Aí, aqui, essa Samambaia, ela ficava em cima do canteiro. Retirei. Coloquei aqui. Ficou melhor. Ela ocupa muito espaço. Ela cresceu bastante. Então, ocupa muito espaço. Daí, aqui, eu mudei também. Trouxe esse arranjo para cá. Mexi aqui em algumas plantas. E, aqui, olha. Ficou assim. Coloquei essas Dracenas. Essa Dracena, eu preciso replantar. Eu preciso fazer uma poda nela. Porque ela está muito grande. Ela está com mais de 1,60m. Então, o espaço aqui é muito pouco. Aí, essa eu preciso... Estar fazendo a poda. Trouxe essa outra Dracena para cá. E, aqui, eu... Trouxe essa Samambaia. E, ficou assim. Aqui, coloquei algumas pendentes aqui. Que estavam no sol. Coloquei aqui embaixo da jabuticabeira. Aqui, comigo, ninguém pode. E, ficou assim, olha. Mais uma Samambaia que eu trouxe para cá. Essa também estava... Ela estava em um local não muito legal. Ela estava pegando muito sol. Então, trouxe para cá. E, aqui, ficou assim. Aqui, eu... Tirei uma Samambaia que ficava aqui. Coloquei aqui. E, aqui, estava aqui. Eu coloquei aqui nesse outro canto. E, aqui, gente. A gente também podou o limoeiro. Olha como ficou bom. Dei uma boa clareada aqui. Sempre que começa a chuva, tem que fazer a poda, porque cresce muito as frutíferas. Daí, a gente precisa fazer a poda para controlar a claridade aqui das plantas. E, aqui, esse cantinho, eu não mexi. Esse aqui, eu suspendi. Mais uma vez, que ele está bem grande. Daí, eu prendi ele aqui, olha. Trouxe essa Samambaia para cá. Essa aqui também ficava em cima do canteiro. Essa também precisa de uma limpeza. Precisa de um vaso maior também, porque ela aumentou bastante. Mas, eu não fiz o replante ainda. Não passei para um vaso maior. Porque o espaço está pouco. E, se eu colocar em um vaso maior, a tendência dela é só aumentar. Então, por enquanto, ela vai ficar aqui nesse vaso. Aqui, os... Os antúrios. Eu trouxe esse grande para cá. Ele ficava aqui, onde está essa locásia. Só que, como ele está muito grande, Precisei de retirar. Gente, isso aqui é limão que cai, olha. E rasga as folhas. Daí, aqui, eu mudei a Samambaia de lugar. Ficou melhor, porque ficou mais arejado. Trouxe essa Ripçales para cá. Esse comigo ninguém pode, porque eu falei que ia levar para lá. Não consegui levar. Como eu falei, o vaso está muito pesado. Então, é um vaso de... É um vaso de... De concreto. Então, não levei para lá. Vai ficar aqui por enquanto. Depois, eu vou organizar esse canto aqui. Aí, eu vou ver o que eu faço com ele. E aqui, essa Samambaia jamaica. Eu ia mudar de lugar, mas também não tive como mudar. Apenas passei os vasos de perto, porque ali está muito grande. Está ocupando muito espaço. Então, é justamente por isso que eu não replantei essa. Porque se eu colocar ela em um vaso igual esse... Até arrumei o vaso para estar fazendo um replante. Mas aí, eu não vou ter espaço para... Não vou ter onde colocar. Então, por enquanto, ela vai ficar aí nesse vaso. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, a organização das plantas aqui ao pé do muro. A costela de aldão, eu voltei para cá. Voltei para cá, porque esses dias está chovendo bastante. Então, a maioria das plantas que ficavam dentro de casa, eu trouxe para cá. Porque daí, eu não preciso de... Está fazendo uma reca. Mas, eu achei que ficou ótima a organização. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!